a saudação youtube saudação a todos bom dia boa tarde ou boa noite então pessoal chegou aqui o mundial turbo power é um liquidificador com filtro beleza gente ele tem a potência de 550 watts copo de 2.2 litros em caixa seguro e rápido faca em aço inox a faca em aço inox é as hélices que mói né as coisas vamos dizer assim função filtro sucos e molhos puros e coados que fica dentro desse filtro aqui a gente as frutas beleza vamos afastá-lo um pouco pra vocês verem e se você não quiser gente usar aqui o filtro você usa ele só com o copo a tampa e faz sucos sem o filtro é vamos ver se dá pra abrir abrir a caixa aqui chegou ontem à noite é lembrando esse liquidificador aqui eu comprei para dar para minha mãe estamos em maio dia 12 é dia das mães né então eu aproveitei como da minha mãe pifou eu comprei para minha mãe beleza vamos tirar ali meu controle do meu videogame para não bater vamos vamos deitar aqui né beleza então aqui ó temos o copo e o filtro dentro roupa tá de cabeça para baixo aqui vamos mostrar o copo a gente o copo e o filtro beleza então quando você vai usar o filtro você tira esta tampinha de cima e aqui ó você põe a fruta acerola acerola laranja picada né limão e a quantidade de água até aqui ó quando tem o alumínio aí aí você põe para ligar aí o suco vai ficar aqui na extremidade do copo aqui dentro do filtro vai ficar só o bagaço beleza e é com uma mão só é complicado deixa eu dar uma pausazinha aqui peraí vamos aproveitar vamos tirar também a máquina aqui tem um manualzinho normalzinho da mundial ali tem um papelão como vocês vê ó tiramos vamos deixar tudo jogado aqui agora que é o motor né é o motor do liquidificador pronto dentro da caixa ali ó tem mais nada vamos deixar a caixa ali tirar o prástico do da máquina que isso é o motor na verdade eu encaixo do copo né todo jeito vai ser usado então temos que tirar do prástico meu olho tá ardendo aqui que eu fumo aí caiu fumaça no meus olhos beleza aqui tiramos o prástico vamos deixar ela aqui ó e aqui é é o motor três velocidades gente é uma duas três ó e aqui é auto limpeza para pulsar sim tem o pulsar que você bota volta para cá para cá para ele começar a triturar devagar o o a fruta que você colocou pulsar aqui você velocidade em um dois e três o pulsar é o contrário turbo power aqui é o motor de encaixe vamos ver o fio vamos virar não foi usado ainda se a tomada for perto é zero bronca não tem problema beleza o fio tiramos aqui ó o fio não é o fio não é tão pequeno pessoal no meu ver dá um metro muito bom pronto tira o fio tira o fio tira o fio tira o fio lá atrás o fio e a tomada claro né essa escavadorazinha aqui ó mostra a indicação do encaixe aqui ó gente ó tem uma cavadinha aqui ó então exemplo ó ó encaixamos ó não roda tá encaixado a tampa tirei aqui a tampa lá em cima tirei a tampa e aqui tem a outra tampinha da a tampa né gente aqui ó toda encaixadinha o filtro tiramos o filtro beleza então se você quer fazer um suco sem o filtro você põe a tampa ó sim é claro que antes da tampa vá as frutas de sua preferência né pessoal peço desculpa a tampa vem depois então pessoal aqui vocês estão vendo que tem um monte de números 1500 ml a um litro e meio mil ml em vermelho 1600 ml tem tudo aqui marcadinho mas não significa que você não pode encher até lá em cima gente você pode ultrapassar esse em vermelho 1600 ml viu pessoal você pode encher até perto da tampa que são dois litros e aí se você quer o filtro você tira a tampa pega um suco rápido de limão da acerola etc você sempre vem aqui ó nota que o filtro tem umas aberturas gente umas aberturas vim gente que você vai encaixar lá dentro vamos tirar o copo vamos tirar o copo ó tem quatro quina ou seja dá para você ver e lá no filtro tem quatro furos vamos deixar ela aqui ó ó no filtro ó tem um aqui ó o outro aqui ó tá vendo é que você faz um encaixe ó deixa eu ver aqui ó dá para ver por fora ali então eu tenho que vim ó ó e procurar um desenho aberto ó pronto encaixou o cachorro ó o filtro não roda e aí você leva e ao liquidificador tem a posição de encaixe também ó o nome turbo ficou aqui nessa posição que a tampa a alça fica e tira a tampinha lá em cima ó e bota fruta dentro aqui que do filtro então se você botar acerola limão picado laranja vai para dentro do filtro ou não para dentro da põe a quantidade de água até no mínimo mil ml eu acho que ml e a fruta lá dentro bota a tampinha e bota para moer no que a fruta tiver aqui dentro do filtro o suco vai sair para fora do filtro ficar aqui no seu copo e aí você pega o seu suco tira o copo despeja o copo do liquidificador despeja em outro copo e o suco está coado dentro do filtro vai ficar o bagaço simples assim se der eu faço uma demonstração com qualquer tipo de fruta se não der eu encerro o vídeo por aqui peço que deixe um like se inscreva que vai fortalecer o canal valeu beleza pessoal voltamos aqui como o liquidificador é da minha mãe ela vai já experimentar primeiro pessoal a gente põe a tampa com esse furo aqui ó na pontinha a fruta tem que entrar dentro do filtro pode botar agora tá muito grande bota os menores pedaços não precisa ser tudo não só então bota tudo cabe não pode encher até a boca aqui não olha aí ó encheu peraí encheu aqui olha aí a senhora que tá de cima cabe mais então bota só não pode ficar passando assim ó eu tô fumando botou tudo a água a senhora derrame pode botar dentro derrame só até essa área aqui ó não pode passar vai botando e aí ó pode despejando é pode botar tudo acabou pronto agora o que vamos botar a tampa ligar o bicho vem pra cá para a senhora ver bom então pessoal a gente botou aqui chuchu pode ser qualquer fruta se tiver caroço vai ser coado viu gente não vai usar coador e aqui ó nós temos o pulsionar que é para cá pulsionar e velocidade 1 segura aí ó testamos as três velocidades pessoal 1 2 e 3 e o pulsar e aqui está o suco nota que ele ficou dentro do copo agora pega um copo limpo para despejar o suco bom então pessoal continuando vocês tem que botar água até essa parte de alumínio beleza agora vamos tirar aqui segura o copo na sua mão e vamos não despejar o suco sai bem coadinho se fosse limão a serora sai sem casca sem nada aí gente tá vendo alguma coisa aí de coar algum bagaço a senhora tá vendo algum bagaço no suco não tá coadinho pronto agora pode tirar o copo então gente esse é o liquidificador modificador mundial power power eu comprei no itaú shop gente dei de presente para minha mãe como ela perguntou para que serve o que só quis mostrar valeu pessoal deixa aquele like se inscreva e fiquem todos com Deus todos com Deus